O Estádio Nacional para a final da Taça de Portugal da época 2002-2003, neste dia 15 de junho de 2003, entre Futebol Clube do Porto e União Desportiva de Leiria. Juntam-se aqui no Estádio Nacional as equipas que conseguiram o apuramento por 2-0 frente à Associação Naval 1º de Maio, o Futebol Clube do Porto, e por 1-0 frente ao Futebol Clube de Passos de Ferreira, a União Desportiva de Leiria, nos encontros das meias-finais desta competição, que é a prova rainha do futebol português e a prova está aqui também no entusiasmo contagiante dos adeptos, dos associados, dos seguidores, quer de dragões, quer de leirienses, neste encontro, que é de facto uma grande festa do futebol português e que enche por completo o Estádio de Honra do Centro Desportivo Nacional dos Amores. O Estádio Nacional para mais uma festa do futebol português. Futebol Clube do Porto e União de Leiria já escutaram o hino nacional, o árbitro da partida, Pedro Henrique, está agora com os capitães das duas equipas para o sorteio de campo e bola e naturalmente para os cumprimentos e a troca de galhardetes. Cá está, uma face de uma cor, uma face de outra cor, ganhou a face vermelha que foi escolhida pelo número 2, Bilro, o capitão da equipa da União Desportiva de Leiria, justamente, e depois Paulo Ferreira, Jorge Costa, Ricardo Carvalho, Ricardo Costa, Tiago, Alenicev, Derlei, Deco, Maniche e Hélder Postiga. Quanto à União de Leiria, de início a apresentar-se com Elton, Renato, Bilro, Gabriel, Edson, Fernando Aguiar, Leão, Silas, João Manuel, Paulo Gomes e Maciel. Estes são os eleitos de José Mourinho e de Manuel Cajuda, os técnicos que hoje estão em confronto direto nesta final da Taça de Portugal. Primeira época de José Mourinho ao serviço do Futebol Clube do Porto, culminada com o título nacional e agora com a presença no jogo de radeiro da Taça de Portugal. A possibilidade, portanto, esta tarde, dos Dragões fazerem a dobradinha frente à União de Leiria. Obviamente que Manuel Cajuda não estará pelos ajustes e quer fazer história com a equipa da Cidade do Lis, a equipa da Zona Centro do país, que com muito mérito fez uma excelente caminhada até chegar a esta tarde no Estádio Nacional. Eu sou o Rui Almeida, o Canal 11 está com os grandes jogos e os grandes momentos do futebol português e em português o analista desta final da Taça de Portugal é o João Almeida Rosa. Viva João, o que é que se pode esperar deste encontro entre o Futebol Clube do Porto e União de Leiria? Não, pode-se esperar um belíssimo jogo entre duas boas equipas que têm, como disseste e bem, todo o mérito em chegar a esta partida tão ansiada por todos os clubes do futebol nacional. O Futebol Clube do Porto parte naturalmente como favorito porque está a realizar uma época soberba, já realizou uma época soberba, independentemente daquilo que se passar hoje no Estádio Nacional, foi campeão, venceu também a Taça UEFA, final contra o Celtic e portanto quer juntar aqui, quer fechar da melhor forma, quer juntar também a Taça de Portugal. O Leiria, claro, vai tentar evitar que isso seja uma realidade. O Leiria fez também um bom campeonato, acabou no quinto lugar, está aqui também na final da Taça de Portugal, tem bons jogadores, tem belíssimos executantes, tem argumentos para criar problemas ao Porto, que como dissemos é favorito, mas perspectiva-se um jogo equilibrado entre as duas equipas. Vamos ver o que sucede esta tarde no Estádio Nacional, para já lá estava tentando o João Manuel dar oposição ao jogador adversário, agora lá vai Gabriel também do eixo central da defensiva da equipa da União de Leiria, bola a sobrar para a descida dos leirienses, a primeira descida. O passo é cumprido na direção de Maciel, mas muito bem a defesa do Futebol Clube do Porto com Jorge Costa a deixar no guarda-redes Vítor Bahia. tenta disfarçar para o lado direito, onde estava o lateral direito Paulo Ferreira, em luta direta com João Manuel, e atenção ao Porto, cá está Deco com algum espaço, a tentar o passe para as costas da defensiva leiriense, muito bem Bilro, interpor-se, a bola acaba por não chegar a Derley, é verdade que Derley estaria ligeiramente deslocado, mas pelo simples ou não, o capitão da equipa da União de Leiria acaba por atrasar para o guarda-redes Elton. Joga o Porto na zona central, tentando trabalhar Deco e Alenichev, bola para Paulo Ferreira, estica o jogo Paulo Ferreira, a bola colocada aí entretanto na frente de ataque, tenta-se escapar, o jogador do Futebol Clube do Porto era Manis, estava a jogar pela direita, mais rápido o homem da União de Leiria, cá está ele, Gabriel, o número 4, um dos homens que atuam sobre o eixo na defensiva leiriense, muito recuado também, dando apoio à sua estrutura defensiva Leão, é o médio mais recuado da equipa da União de Leiria, num triângulo de meio campo que conta com o brasileiro Edson, e também com Silas, quando há uma primeira interrupção na partida, e uma primeira necessidade de assistência clínica, é um jogador da União de Leiria. Equipa do Futebol Clube do Porto que ganhou por 2-0 na meia-final à Naval 1º de Maio, a União de Leiria bateu por 1-0 o Passos de Ferreira, e um bocadinho mais atrás, a equipa leiriense nos quartos de final superiorizou-se em casa por 3-1 à Académica de Coimbra, enquanto o Futebol Clube do Porto goleou, também no seu reduto por 7-0 o Varzim, nos oitavos de final, a equipa portista havia ganho em Guimarães ao Vitória Sport Club por 2-1, e a União de Leiria tinha passado em casa, na cidade do Lis, o Friamunde por 5-2. E Renato, aparentemente, está inteiro para continuar o jogo, está recuperado, o número 17, um dos centrais da equipa de Manuel Cajuda. Derlei, cá está o Porto, vem o jogado com a equipa portista a tentar puxar o jogo para a esquerda com a Lenichev, Derlei, ataque posicional, depois um remate, mas um remate muito torto, remate com algum espaço, é verdade, mas acaba por não ameaçar completamente a baliza de Elton, cá está o pontapé do meio da rua, é o pontapé de Tiago, mas a bola claramente ao lado da baliza de um guarda-redes que se tem notabilizado também ao serviço da União de Leiria, tem sido um dos esteios da equipa de Manuel Cajuda, a Elton. A Elton é de facto um bom guarda-redes, guarda-redes elástico, com reflexos, um guarda-redes também muito competente no jogo com os pés, portanto é de facto um muito bom guarda-redes, esta é outra das referências, Silas, jogador muito criativo, e agora grande defesa de Vitória Bahia, Um cabeceamento fortíssimo, de facto já estava assinalado fora de jogo conforme Pedro Henrique indica, mas ali um grande cabeceamento do União de Leiria, também a mostrar que fora de jogo, um jogo que não é do jogador, exatamente, não é o jogador que o cabeceia, não é quem cabeceia a bola, mas a Vitória Bahia muito, muito bem na baliza, se tivesse contato, se não tivesse sido assinalado fora de jogo, a Vitória Bahia teria feito aqui a primeira grande defesa do dia. Ele na realidade fez-la, para o espetáculo resultou, não é? Sim, ele fez, já não contou, poderia não ter defendido a bola que não sofreria o gol na mesma, mas sim, na prática fez a defesa. Equipa da União de Leiria com o lateral direito e capitão Bilro, depois os centrais são Renato e Gabriel, e o lateral esquerdo é Edson, este é o quarteto defensivo à frente de Elton, na imagem tínhamos João Manuel, outro dos jogadores marcantes nesta equipa leiriense. Estamos com seis minutos nesta primeira parte, final da Taça de Portugal com pontapé livre para o Futebol Clube do Porto, o passo viria cruzado para Derlei, Bilro bem a interpor-se, acabando por ganhar depois a bola, e é disfarçada pelo jogador da União de Leiria, Paulo Gomes, muito atrasado. Subida na zona defensiva, é de Paulo Gomes justamente na imagem. E o público, como é normal de resto, nestes encontros de Taça de Portugal, não regateia o apoio às duas equipas. Futebol Clube do Porto tentando o ataque pela esquerda com Ricardo Costa, é uma defesa lateral, mas muito subido, Ricardo Costa, a bola para Tiago, ficando com a bola, tenta ganhar o adversário, acaba por conseguir colocar em Alenicev, depois o passo cruzado, a solicitar a direita do ataque portista, com o Hélder Postiga, jogada, agora mais dura, uma entrada sobre Tiago, e o árbitro a interromper a partida, pontapé livre favorável à União Desportiva de Leiria, não teve dúvidas, o árbitro diz Boeta em parar o jogo, aliás Tiago fica contundido depois deste lance. É ali a entrada dura das duas partes, houve uma bola dividida, vamos ter aqui a oportunidade de rever, Tiago chega primeiro, por isso a falta é do jogador do Leiria, uma entrada duríssima, poderia ter saído aqui o primeiro cartão do encontro. João Manuel e Manuel Cajuda a crer, é muito curiosa esta imagem, a crer que os seus jogadores não discutam as decisões, se mantenham tranquilos, Manuel Cajuda, o treinador Algarvio de Olhão, nascido a 27 de junho de 1951, ele que veio do Sporting de Braga para a União de Leiria, depois de ter treinado durante 4 anos a formação bracarense, esta época, eu diria que está coroada de sucesso para a equipa de Leiria, que conquistou o 5º lugar na Superliga Portuguesa, com 49 pontos, a 1 ponto do 4º classificado, o Vitória Sport Club de Guimarães, o campeonato ganho pelo Futebol Clube do Porto com 86 pontos, 2º lugar para o Benfica 75, em 3º o Sporting 59, em 4º o Vitória Sport Club com 50, e em 5º a União de Leiria com 49, é uma belíssima época para a equipa do centro do país. Sim, sem dúvida, foi de facto um belíssimo campeonato realizado pela equipa de Leiria, que tem feito boas campanhas, é uma equipa de facto interessante, tem também vendido alguns jogadores a equipas maiores, ajudado alguns jogadores a serem valorizados, entre outros, Der Lake, que hoje atua pelo Futebol Clube do Porto, saiu desta formação da União de Leiria, portanto, também importante desse ponto de vista, para tornar o clube mais atrativo, um jogador que vai para a União de Leiria, sabe que tem esta hipótese de ser valorizado, e isso torna, por consequência, também o clube mais atrativo para ter melhores jogadores, portanto, sim, está a trabalhar bem a equipa da União de Leiria. Der Lake fez duas temporadas na União Desportiva de Leiria, 66 jogos com a camisola branca da equipa leiriense, pela qual marcou 34 golos, e está aqui a terminar a sua temporada no Futebol Clube do Porto, até agora marcou 19 golos ao longo desta época de estreia, com a camisola azul e branca, este é o seu 42º jogo pelo Porto, e de resto, para lá de Der Lake, temos o caso de José Mourinho, que a época passada treinou justamente o conjunto leiriense, e agora revê velhos conhecidos. Sim, falei dos jogadores, mas poderia também ter mencionado, como fizeste, o exemplo do técnico português José Mourinho, que foi treinador da União de Leiria, transferiu-se para o Futebol Clube do Porto, e com o sucesso que todos sabemos, conquista do campeonato, conquista também da Taça UEFA, portanto época muito, muito positiva para já, quero certamente juntar-lhe esta Taça de Portugal. Equipa da União de Leiria tentando sair, com o seu número 10, Silas, agora a deambular pela esquerda, ele é uma espécie de jogador omnipresente, a bola rasgada para a zona esquerda, sim, mas da defesa do Futebol Clube do Porto, onde está a pontificar, Ricardo Costa sem problemas, fazendo a circulação de bola na zona central, com o Ricardo Carvalho, saída de bola da equipa azul e branca, com Tiago, tentando a distribuição, a Enichev na saída de ataque da equipa portista, depois vai Manich atrás, lá está Manich, a jogar com a direita, a jogar com Paulo Ferreira, adiantado, outra vez a bola para Manich, zona central tenta virar o jogo, a equipa do Porto, e consegue com a descida, de Derley, pelo lado esquerdo, o Hélder Postiga, a pontificar mais sobre o centro, na posição 10, está o número 10, está Deco. É o Futebol Clube do Porto, que se organiza num 4-4-2, a Lousanga, foi assim que foi jogando, sobretudo nas provas europeias, e é assim que se organiza hoje, aqui com Deco, nas costas dos dois avançados, de Derley e Hélder Postiga, Manich e Alenicev, são os interiores, o médio mais defensivo é Tiago, a linha defensiva composta por Paulo Ferreira, Jorge Costa, Ricardo Carvalho e Ricardo Costa, Ricardo Costa não é um jogador esquerdino, mas joga à esquerda, não é também um lateral, que costuma projetar-se muito no terreno, ele joga também como defesa central, mas hoje na ausência de Nuno Valente, é ele que ocupa aquele lado, Deco aqui agora a cair no corredor, é um dos jogadores com mais liberdade, na equipa do Futebol Clube do Porto, e agora com um belo cruzamento, a obrigar Elton, a uma defesa apertada, perante a proximidade do contrário, Edson depois a tentar a saída de bola, na equipa da União de Leiria, o passo cumprido, mas a perder-se na defensiva contrária, certo como é que a equipa da União de Leiria, também já demonstrou estar aqui para discutir o jogo pelo jogo, até porque as finais são jogos de características muito particulares, e são para ganhar, basicamente, Silas tentando combinar com Maciel, a bola fica em Leão, apertado pelo jogador do Porto, falta Pedro Henriquez, não tem dúvidas, falta sobre Leão, um dos seis portugueses, alinhados de início por Manuel Cajuda na partida, os outros são Renato, Bil, Rucilas, João Manuel e Paulo Gomes, depois, quatro brasileiros, o guarda-rede Zelton, também Gabriel, Edson e Maciel, e ainda o canadiano, Fernando Aguiar, já está, a equipa do Futebol Clube do Porto tentando descer, bom passo agora, com Paulo Gomes a deixar seguir bola, depois Bilro no arremesso lateral, a bola vai para Fernando Aguiar, é um jogador muito possente, Fernando Aguiar, no meio campo da equipa da União de Leiria, conseguindo fazer a variação, e a colocar em Edson, joga com Silas, outra vez Fernando Aguiar, algum espaço para Aguiar, mas imediatamente caindo-lhe ao caminho, os jogadores do Porto, foi na bola, diz o árbitro, estava muito bem colocado, Pedro Henriquez, atenção ao contra-ataque, atenção a Dmitri, Dmitri Alenicev, bem a fazer a abertura, gerulidade a cruzamento, o cruzamento, o rebate, e é o canto, que grande corte de Gabriel, providencial, para o primeiro canto da partida, para a equipa do Porto. O Futebol Clube do Porto, está a aproveitar ali, uma perda de bola de Fernando Aguiar, para sair para o contra-ataque, bem definido por Alenicev, para o jovem Alder Postiga, na direita, não conseguiu o cruzamento, também porque houve ali mérito, de quem defendeu, mas o Porto a aproveitar aqui, uma transição rápida, para chegar à baliza, da União de Leiria, de Elton. E imediatamente, no primeiro posto, Bilro a fechar bem, e aceder o segundo ponto, a pé de canto, para a equipa do Futebol Clube do Porto. 14 minutos, cá está o capitão, presa lateral direito, o resto do homem, com alguma polivalência, depois a tirar bem, da zona central da defensiva Leão. Bola vai para Maciel, camisola puxada, do jogador brasileiro, mais adiantado dos homens de Leiria, vai mesmo para o chão, e vai sair o cartão amarelo, o árbitro já puxou o cartão amarelo, ou não? Não, 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 não puxou. Estava a dizer para se levantar, eu disse para se levantar, Com a mão, que pareceu ser o cartão, mas não, estava apenas a dizer para Maciel se levantar, o avançado brasileiro da União de Leiria. Sempre um jogador muito trabalhador, muito móvel, que costuma dar bastante trabalho às defesas contrárias. Um pouco à imagem de Derley, que saiu desta mesma União de Leiria. Bola ganha pelos leirienses, vai ter com Fernando Aguiar, tentando fazer o passo cumprido. Faleu com sucesso, mas, e aqui é ser mal assinalado, este fora de jogo, está, vem de trás Maciel. No limite, está no limite. Mas julgo que nem em linha, nem em linha estava. Portanto, é que um erro, não deste homem, Pedro Henrique, mas, de quem o auxilia, ali o árbitro assistente no meio campo do Futebol Clube do Porto. Carlos Matos é o primeiro assistente, João Esteves, o segundo do árbitro Lisboeta, o oficial do Exército. A bola em Bilro, tentando colocar em Maciel. Bola ganha pela defensiva do Futebol Clube do Porto e por Ricardo Carvalho. Jorge Costa estava mais à frente, a bola passa, no entanto, pelo guarda-redes Vítor Bahia, que tenta colocar na zona de ataque. E o certo é que a equipa portista acaba por perder bola. Não está muito consistente o jogo de Futebol Clube do Porto e isso acaba por convir um pouco à formação orientada por Manuel Cássio. Sim, para já, 15 minutos de jogo, o Porto com mais bola, como seria de esperar. A equipa da União de Leiria a tentar dividir, a tentar atacar também, mas a tentar atacar, sobretudo, no erro da equipa de José Mourinho. para já, nenhuma equipa a superiorizar-se claramente à adversária. Fala outra vez da equipa azul e branca, zona central, mas lá está, muito rápido a ganhar, Fernando Aguiar. É muito poçante o número 6 da equipa de Leiria. Aqui em luta direta com o Tiago, o mais defensivo do Futebol Clube do Porto. O tal Lousango de meio campo, ele é o vértice mais recuado a Lenitchev para bater o livre com Jorge Costa, o capitão da equipa. Mas é mesmo o número 2, o defesa central, quem vai colocar em posição mais adiantada. O Futebol Clube do Porto à procura do seu 12º triunfo na Taça de Portugal. E aí está, ganha de novo sobre a zona defensiva Leão, deixando atraso em Gabriel, tenta disfarçar de qualquer maneira para Ricardo Carvalho o Intervir outra vez. De novo Gabriel, jogo parado, não está bonito. Em rigor, não está bonito este jogo da final para já. Não, muita luta, ainda pouco jogo. Duas equipas cheias de jogadores lutadores que lutam de facto até a última bola no limite e outro jogador que compõe estas características e não está hoje presente. Já falámos da ausência de Nuno Valente, é Costinha. Costinha, o habitual titular, o médio defensivo habitual titular no Futebol Clube do Porto, hoje não está em campo, não está entre os convocados indisponível para esta partida e então titular Tiago na posição. Paulo Gomes aqui em luta com Derley, Paulo Jorge de Sousa Gomes, um beirão de Viseu, nascido a 4 de Março de 1975, Paulo Gomes que está na sua primeira temporada na União de Leiria, vindo domingo, esteve 3 anos no Vitória Sport Club em Guimarães e transferiu-se para o grande rival minhoto para o Sporting de Braga onde passou uma época e fez 28 jogos com a camisola Arsenalista em 2001, 2002. Este é o seu primeiro ano com a União Desportiva de Leiria, e cá está ele aparentemente recuperado depois daquele lance com o brasileiro Derley nas alturas do qual resulta pontapé livre para a equipa leiriense vai ser batido por Renato. Fitor Veia sem problemas para ficar com bola, bancos de suplentes e obviamente que a sangrar ele não pode regressar, não vai poder regressar sangrando Paulo Gomes ao relevado. Suplentes no Futebol Clube do Porto, 5 jogadores portugueses, o guarda-redes Nuno Espírito Santo, também Carlos Secretário, Pedro Emanuel, Mário Silva e Capucho, o lituano Edgar Azean Causcas e o brasileiro Clayton. Depois na equipa da União de Leiria há 4 portugueses, o guarda-redes Costinha, ainda Laranjeiro, Alhandra e Paulo Duarte, o camarones do Alá, o angolano Fredi e o brasileiro Márcio Mecherica são os suplentes. E aqui o braço. E aqui o braço, falta assinalado a Gabriel e vai ser um livre também perigoso para a equipa do Futebol Clube do Porto, Porto, que é uma equipa forte nas bolas paradas, perdeu, já se sabe, Costinha, que é um jogador muito importante, que faz sempre alguns golos neste tipo de momentos, mas sobram outros, sobra Jorge Costa, Ricardo Carvalho, o próprio Derley, Alder Postiga. Vamos lá para o ponto a pé livre, vai ser batido pelo brasileiro Deco, atenção direitinho para Elton, sem problemas nas alturas, muito rápido depois na reposição de bola em jogo, tentando aproveitar o adiantamento posicional dos homens do foco do Porto, varia a posição para a direita Maciel, ele que está normalmente na zona central, tenta colocar no eixo do ataque, a bola iria para Edson, mas lá está o Porto a tentar ganhar, ui, muita luta, muita luta sobre o meio campo, outra vez no chão, Deco. É, mas souber que trabalho ali de mágico de Deco, a tirar vários elementos da frente, um, dois, e depois sofreu a falta. É, João Manuel depois acaba por fazer falta sobre Deco. Balen Leão, trabalha a União de Leiria na primeira fase da construção do jogo, agora na transição para o terço intermédio, o passe em profundidade seria para Maciel, não for a intervenção perfeita do defensor do Futebol Clube do Porto, o Ricardo Costa estava sobre a meia-esquerda, depois o passe cumprido, mas mal medido, Elton outra vez a ficar com bola. E já estamos com tudo isto quase a meio desta primeira parte, 0-0 entre Futebol Clube do Porto e União de Leiria com 21 minutos no Estádio Nacional nesta final da Taça de Portugal 2002-2003. João Manuel, jogando bem, Renato, puxa jogo para a direita, trabalha com o capitão Bilro, tenta uma tabelinha, mas era arriscada, Bilro acaba por não captar bola, Manuel cá ajuda, cá está o Algarvio, Olhanense, homem que treinou o Portimonense, treinou o Olhanense, o Luletano, o Clube Alentejano de Desportos, o Elvas, também o Sport Club União Torriense, já tinha passado pela União de Leiria em 1993-94, esteve depois três anos no Mingo a treinar o Sporting Club de Braga, foi para Lisboa para o Belenenses, voltou a Braga mais quatro anos e agora está na União de Leiria, uma carreira de Globo Trotter Nacional de Manuel Cajuda. Este é Edson, o defesa lateral esquerdo brasileiro. Trabalha a equipa de Leiria, vai sair a formação leiriense com Fernando Aguiar a variar para Iadson. Deixa para a intervenção na jogada de Silas, recolha de Silas, Silas naquela zona de ligação entre o meio campo e o ataque da equipa de Leiria, acaba por perder, atenção ao Futebol Clube do Porto, é bem jogado um passo para Iadar Postiga, vamos ver o que faz o avançado azul e branco, perde o apoio, tem depois a tabulinha rápida e atenção à possibilidade de remate, lá está, impecável no momento exato, Paulo, ou melhor, Paulo Gomes, exatamente, Paulo Gomes na intervenção defensiva. É fundamental porque me parece que poderia a bola ir para dentro da baliza e à baliza, se a alta lá chegava ou não, não sabemos, mas é um corte fundamental por parte do defesa da União de Leiria, o Porto aqui a sair de forma rápida, mais uma vez em transição, tem sido sobretudo assim que a equipa tem criado perigo. É o terceiro canto para o Futebol Clube do Porto e o primeiro do lado esquerdo do ataque do campeão nacional, do ataque dos azuis e brancos, Elton a reclamar com a marcação da sua defesa ou a falta dela, mesmo assim passou o perigo para a equipa do centro do país, pontapé de baliza para a União de Leiria. União de Leiria que em ataque posicional, organização ofensiva não tem conseguido criar grandes momentos de perigo e grandes desequilíbrios contra o Futebol Clube do Porto, tem ali um duplo pivô bastante rígido, Fernando Aguiar e Leão jogam e agora grande oportunidade mais uma. Mais uma com o remate, eu diria que é papel químico e um corte providencial da equipa para o Leirianse. É papel químico e o corte agora pertence ao defesa central que evolui sobre a meia-direita que foi técnico a fazer o remate e, enfim, acabou o Renato por cortar outra vez para cá. Mais um lance que o Porto aproveita no mesmo espaço agora o Kento muito chegado à baliza de Elton. Vamos ver se no contra-ataque consegue criar mais perigo. A União de Leiria deixa alguns jogadores à frente da linha da bola no momento do Kento, ou seja, à frente fora da área para tentar o contra-ataque mas esse contra-ataque não saiu. É, deixa alguma margem para os jogadores do futebol que o Porto depois trabalharem também. Terley a jogar atrás em Alenicev. Bola para Paulo Ferreira. Zona interior, Manich. Vamos ver o que pode acontecer na equipa portista. Paulo Ferreira dando apoio ligeiramente pelo interior. Lá está a tabelinha para o lateral direito. Acaba por se escapulir a bola para o central contrário, Gabriel. Saída da União de Leiria evitada também. A bola em Leão em que o Tua à frente da defensiva da União de Leiria tentando tirar de zona perigosa apoiado por Gabriel. Maciel veio atrás mas o Porto está projetado para o meio campo de ataque. Muito bem a intermeter-se na linha de tabelinha dos jogadores de azul e branco Paulo Gomes desviando imediatamente para o meio campo contrário. A União de Leiria a passar por algum sufoco com este adiantamento de todo o bloco da equipa do futebol com o Porto. Lançamento para o Porto diz Pedro Henriques cá está a Vitor Bahia com a sua camisola personalizada por baixo do símbolo do futebol clube do Porto inscrição relativa à presença nesta final da Taça de Portugal Paulo Ferreira esticando para a frente de ataque a bola acaba por ficar na zona central Alenichev jogador russo que já sabe o que é ganhar uma Taça de Portugal aqui no Estádio Nacional e há vários de resto que venceram essa Taça de Portugal há dois anos olhando para o 11 Jorge Costa próprio Alenichev que marcou nesse jogo com o Marítimo são alguns deles se olharmos também para o banco de subtenente está Carlos Secretário que foi titular nesse jogo também Capuch Clayton alguns dos jogadores do futebol Clube do Porto que venceram a Taça de Portugal há duas épocas na final contra o Marítimo conseguiram uma vitória por 2-0 entretanto na época passada foi o Sporting ser vencedor e aqui o Porto hoje vai tentar recuperar esse título na Taça de Portugal frente a uma União de Leiria que agora tem aqui uma boa oportunidade tem sim senhor e lá está Vítor Bahia acabando por conjurar o perigo foi uma bola que escapeliu para a esquerda no ataque da União de Leiria rápido o Vítor Bahia acabou por ficar com a bola mas cá está a equipa de Manuel Cajuda sempre que pode a atentar-se no relevado e a contrariar a tendência estatística de maior tempo de posse de bola dos azuis e brancos nesta quase primeira meia hora do encontro Jorge Costa caído também com o jogador da União de Leiria Maciel o certo é que o jogo prossegue só na central com o Leão a ficar com bola Silas a pedir bola sobre o lado direito do ataque da União de Leiria a bola vem justamente para o número 10 Silas é o médio mais ofensivo da equipa do Futebol Clube do Porto aqui muito bem a jogar para Maciel é um belo passo vertical com a diagonal rápida de desmarcação de Maciel o ramado cruzado a tentar ganhar em termos de pontaria o lado direito da baliza de Vítor Bahia que se esticou bem é uma boa movimentação no entanto no ataque da equipa Leiria é o jogador mais criativo Silas aparece pela primeira vez na partida neste momento a lançar ali Maciel ainda Silas um jogador ambidestro praticamente joga de pé direito pé esquerdo com muita qualidade é um pouco o deck da União de Leiria digamos assim na medida em que é um jogador com mais liberdade com mais qualidade técnica dos pés do qual pode sair mais perigo para a baliza do Futebol Clube do Porto que agora recupere e que sai para o contra-ataque mais uma vez sai com o Derley tentava depois a tabelinha com o Helder Costiga os dois jogadores mais adiantados do Futebol Clube do Porto no entanto o passe do brasileiro saiu um bocadinho prolongado para as intenções do Poveiro e acabou por chegar a bola a Elton e agora já está do outro lado já está outra vez na posse do Porto em Paulo Ferreira que recolheu de Ricardo Carvalho temporiza a equipa azul e branca nesta primeira fase de organização do jogo de ataque com Jorge Costa zona central vai lá passar por Derley no ataque posicional cedendo à esquerda a equipa do Futebol Clube do Porto jogando também com Tiago o passe para Derley já está apertado pela marcação do adversário é Renato o defesa central que atua sobre a meia direita e que fez a primeira fase de marcação muito bem Paulo Gomes assumindo depois as funções de central impecável Paulo Gomes quando Derley ganhou a posse de bola na área do União de Leiria mas vai se tornando de um jogo cada vez mais duro Pedro Henrique tenta cernar os ânimos ele é um árbitro que gosta de deixar jogar que tem critério largo por norma mas está a sentir aqui algumas dificuldades em não perder o jogo não perder o rumo do jogo porque os jogadores estão de facto a entrar duro e há cada vez mais ânimos exaltados de parte a parte vamos ver se ninguém faz é que é uma ajneira que estraga o jogo da sua equipa é um belo desejo porque na realidade o jogo tem estado truculento quanto baste tem estado durinho tem estado eu diria no limite da virilidade admissível e só um árbitro com um critério disciplinar à inglesa um critério disciplinar largo é que ainda não teria como não foi ido ao bolso buscar o cartão amarão olha em Paulo Ferreira não quer dizer que não venha a ser absolutamente necessário ao longo da partida o passo para Hélder Postiga a tentar ir a conseguir ganhar na marcação de Gabriel cruzamento para Paulo Gomes tira bem Paulo Gomes Paulo Gomes numa posição de terceiro central praticamente quando a equipa do Futebol Clube do Porto tem bola Paulo Gomes muitas vezes recua para ficar em linha com Renato e com Gabriel aumentando os recursos humanos da União Galeria na sua área mais uma paragem de jogo agora sobre Arlenicev cá está é uma falta também no limite do 16 sobre o 15 de Leão sobre o russo Dmitry Arlenicev é aquele duplo pivô da União de Leiria como também já disse muito durinho Leão Fernando Aguiar o próprio Renato joga mais recuado um jogador também bastante agressivo a União de Leiria tem vários desse tipo de perfil portanto se o jogo enverdar por um perfil mais físico a União de Leiria estará certamente preparada e sentir-se-á confortável para jogar dessa forma aí vem o Futebol Clube do Porto vai tentar o remate daquela zona e atenção era intencional da parte de Deco este pontapé nem é de meia este é de longuíssima distância a bola acaba curiosamente por não passar assim tão longe da baliza de Elton mas o certo é que já passou o perigo é um grande pontapé de Deco a bola leva ali um efeito estranho a fugir a Elton e quase que entra se entra era um dos golos do ano da época para aqui para Deco sem dúvida outra vez o Porto outra vez Deco zona central com a Lenicef a entrar na jogada também Tiago a bola sobra entretanto para Jorge Costa pode deixar em Ricardo Carvalho para descongestionar para respirar para ganhar algum espaço e algum tempo é muito atrás de Herley o toque do adversário o árbitro a dizer que é faltoso justamente sobre o antigo Leiriense o toque foi de Renato atenção à equipa do Futebol Clube do Porto o passo vertical mas é muito alongado para o guarda-rede Celton final da taça de Portugal de 2002 2003 no estádio nacional 0-0 entre Futebol Clube do Porto e União Desportiva de Leiria longo do caminho para esta final da taça nos oitavos de final já o disse que o Porto ganhou em Guimarães um dos jogos mais difíceis da equipa azul e branca na caminhada para o Jamor na eliminatória anterior tinha atuado em casa e não tinha sentido grandes facilidades para afastar o Gil Vicente por 2-1 uma eliminatória em que a União de Leiria em casa também bateu um luletano de Esportos Clube a equipa Algarvia por 4-1 tenta sair a equipa leiriense com o Bilho agora com espaço o capitão a desmarcação é de Maciel mas na linha de cruzamento neste passo diagonal estava muito bem Jorge Costa a ganhar bola era uma bola relativamente fácil que vem de frente e portanto o Jorge Costa estava muito bem colocado e torna aí para a reposição o estádio nacional cheio o topo norte está para os adeptos da União de Leiria como o topo sul para os adeptos do futebol clube de Porto neste caso é a formação leiriense atingir de branco e encarnado o topo norte do estádio do Jamor de azul e branco está ao outro lado das bancadas transição para o terço intermédio repara com muito pouco espaço para jogar com muito pouco tempo para pensar com muito poucos jogos correitos Sim, o futebol clube de Porto tem de arranjar forma de mudar um pouco o rumo do jogo porque como disse se o jogo se tornar de facto muito físico muito à base dos duelos a equipa da União de Leiria estará confortável dessa forma a maioria dos seus jogadores aprecia que assim seja e sai confortável desse tipo do futebol o futebol clube de Porto tem de essencialmente colocar a bola no chão começar a trocar bola com maior fluidez com menos toques na bola de cada jogador de forma a que o jogo ganhe velocidade e de forma a que as suas características técnicas saiam beneficiadas porque se o jogo continuar nesta toada a União de Leiria a meu ver sai beneficiada Aqui Deco a escapar a marcação de Renato conseguindo fazer o remate mas que não levou muito perigo para a baliza de Elton joga a equipa de Leiria Edson a fazer o overlap interior acaba por perder no entanto a posse de bola atenção ao Porto a entrada é é legal ou não é legal diz o árbitro que será legal sobre Paulo Ferreira vamos rever o lance Paulo Ferreira tenta meter a bola por um lado e ir buscar por outro a jogada é com Gabriel o central da equipa leiriense que se adiantou à sua posição para tentar ser obstáculo à progressão do defesa lateral direito do futebol clube do Porto que temos aqui na imagem é jogo que havia aqui falta de sobre Paulo Ferreira lateral direito que ainda não se viu muito o jogador português e vemos agora com bola perde ali pareceu-me para Silas muito bem Silas na recuperação impecável na recuperação fechando o flanco direito do ataque do Porto portanto o seu flanco esquerdo agora Edson adiantado mas a não conseguir captar a bola antes desta a ultrapassar totalmente a linha lateral sempre muito atento sempre de braços cruzados mas sempre de pé no limite da área técnica de Manuel Cajura não se sentou ainda no banco de responsáveis e suplentes da União Desportiva de Leiria e aí vem o Porto Alder Postiga atrasado jogando depois com Derley vai para o chão do jogador brasileiro recuperação de posse de bola para a equipa leirianse a recepção é de Fernando Macchiar tentando chegar à área contrária e Vitor Bahia acaba desta maneira por resolver a situação e resolvê-la a contento reposicionando o Porto de modo mais adiantado no relevado lá está Abel na luta direta também a evitar que o jogador do Porto prossega e acaba por ser Leão a tocar para fora pela lateral Augusto Pinto Duarte Maia o portuense Leão está na sua quinta época ao serviço da União de Leiria lançamento para Ricardo Costa lateral esquerdo do Porto a subir no relevado outro Ricardo Ricardo Carvalho a intervir também no lance depois Jorge Costa a bola sobra para Fernando Aguiar tenta fazer o passo comprido para Maciel proteção de bola bem efetuada pelo central Ricardo Carvalho com o Maciel depois tem ali uma simpática uma gentil troca de palavras o central português e o avançado brasileiro o Marcelo é daqueles avançados que nenhuma defesa central gosta de enfrentar como vemos aqui alguém que é sempre muito batalhador e que dá muito trabalho que luta de facto até ao final por cada bola e é sempre um avançado chato no bom sentido a palavra para para si próprio no mau para as defesas centrais que tem de facto um jogador que lhes vai dar luta sempre por cada bola Renato agora na saída defensiva auxilia Leão a bola passa por João Manuel mas o árbitro já tinha interrompido a partida quando esta chegava ao pé do canadiano Francisco Fernando Aguiar e é portanto livre para a equipa do futebol do Porto e com tudo isto já estamos na parte final do primeiro tempo no Estádio Nacional num jogo de sombra com céu encoberto nos arredores de Lisboa nesta tarde de 15 de Junho de 2003 bola tirada por Leão da zona defensiva insistência a pertencer a Paulo Ferreira mas definitivamente é Edson quem fica com a bola e o jogo aliás vê-se aqui por esta demonstração da claque do Futebol Clube do Porto o jogo está morno o jogo está morno de vez em quando aquece mas não propriamente e o mais que aquece mais é disciplinarmente não propriamente pelas melhores razões aquece pela possibilidade com que os jogadores vão encarando cada duelo pelas faltas que vão existindo não propriamente por ser muito bem jogado porque está a haver mais luta do que do que futebol mas é um jogo decisivo e naturalmente os jogadores a não querer perder a oportunidade de ganhar cada bola de defender as suas cores e para já o jogo desta forma espera-se naturalmente que passe agora mais uma entrada duríssima e o árbitro da partida dá a lei da vantagem não sei se há grande vantagem mas de facto o jogo a não ser muito bem jogado Eu acho que Pedro Henriquez mais cedo ou mais tarde vai mesmo ter de ir ao bolso buscar o cartão amarelo para mostrar a sua presença e também para dar uma indicação dentro do retângulo de que quem manda é ele e de que não admitirá que esta virilidade ultrapassa uma fronteira que acaba por ser muito ténua por exemplo esta entrada de Jorge Costa enfim tem de ver cartão independentemente dos critérios de ser-se deixar-se mais jogar menos jogar esta entrada tendo de ver cartão Claro que sim Além de Ricardo Carvalho é uma equipa muito portuguesa esta do Futebol Clube do Porto em 18 convocados por José Mourinho 14 são portugueses os estrangeiros são Dmitry Alenichev o russo e Derley o brasileiro dos titulares e Cleiton o brasileiro e Edgar Asian Kauskas o lituano dos suplentes de resto apenas jogadores portugueses portanto 9 portugueses no 11 inicial do Futebol Clube do Porto A bola em Hélder Postiga agora a deambular sobre a direita ele tem sido visto quer sobre a direita quer sobre a esquerda embora preferencialmente pela esquerda tenha tecido Deco que já arrematou duas vezes cruzado à baliza de Altan e a proteção de bola é efetuada por Renato para beneficiar do pontapé de baliza para a equipa da União Desportiva de Leiria não beneficia coisa nenhuma ele pensava que sim Pedro Henriquez indica que é pontapé de canto para o Porto e é o quinto canto para a equipa azul e branca dois à direita três à esquerda aí vai pé trocado pé direito lá de esquerdo Deco outra vez para o canto olímpico ou então para a entrada rapidíssima de Ricardo Carvalho sobre o segundo poste a bola no entanto já tinha passado pela cabeceira mas é é uma jogada trabalhada pela equipa do Porto já não é o primeiro nem o segundo canto que Deco bate ali ao segundo poste mas sempre muito chegado à baliza portanto é certamente uma indicação de José Mourinho ou algo combinado pela própria equipa algo certamente trabalhado nos treinos da equipa porque há aqui um padrão e de facto a Deco tem apostado nesse mesmo padrão José Mourinho que foi treinador principal em 40 encontros antes de chegar ao Futebol Clube do Porto 11 no ano 2000 pelo Benfica e 29 a época passada pela União de Leiria na época 2001-2002 agora está na sua primeira temporada no comando do Futebol Clube do Porto e conquistou o título nacional com 11 pontos de vantagem sobre o Benfica 86 pontos em 34 jogos 27 vitórias 5 empates e apenas 2 derrotas a União de Leiria num excelente 5º lugar com 13 vitórias 10 empates 11 derrotas 49 pontos apenas menos 1 que o 4º o Vitória Sport Club de Guimarães e mais 4 que o 6º colocado o também sensacional Futebol Clube de Passos de Ferreira tira da zona defensiva Gabriel o central brasileiro os 4 brasileiros da equipa leiriense neste 11 inicial de Manuel Cajuda a bola viria para o outro neste passo de Ricardo Carvalho era para Derlei mas enfim só se só se o relevado do estádio nacional tivesse mais 10 metros de largura 42 minutos primeira parte cá está Derlei um homem que conhece bem os cantos à casa do outro lado lançamento para Bilro Derlei interpõe-se acaba por ficar momentaneamente com bola estava lá também Fernando Aguiar e fica desiludido o jogador canadiano com a decisão de Pedro Henrique e do seu árbitro o assistente Carlos Matos o lançamento é para Ricardo Costa o lateral esquerdo do Porto Derlei outra vez Ricardo Costa vai lá Bilro tenta Deco ficar com a bola e a falta de Bilro sobre o número 10 do Porto mas uma bola parada que vai certamente sair na direção da área por parte de Deco foram 4 jogadores do Futebol Clube do Porto intimidarem Elton no entanto muito bem o guarda-redes brasileiro na saída a soco e atenção à possibilidade de contra-ataque da equipa leiriense bola vem para Silas tem Maciel a dar-lhe alguma linha de passo vertical cá está Silas Maciel à espera do passo Silas arrepende-se deixa atrás temporiza é Bilro outra vez Silas muito bem Silas sobre a primeira fase de marcação que era de Tiago ainda Silas sai bola no entanto para a equipa do Futebol Clube do Porto veio atrás recuperou a bola muito bem naquele movimento Derlei conhecendo bem a movimentação também de Silas a bola para Deco tenta passar pelo adversário veio Renato fazer a basculação lateral fazer a compensação a Bilro acabou por ganhar na dividida a bola à equipa leiriense com Bilro no passo para Maciel grande corte corte oportuno este para o lançamento para a equipa de Leiria o corte pertenceu a Ricardo Costa curiosa ali a expressão do treinador da União de Leiria tem sido várias aliás muito bem apanhadas pelo nosso realizador bola para Gabriel já está aqui é bem visível a estrutura de três defesas da equipa de Leiria com Renato sobre a meia-direita Paulo Gomes na zona central Gabriel sobre a meia-esquerda adiantam-se Bilro lateral direito e Edson lateral esquerdo além Fernando Aguiar completa a variação de flanco atenção Bilro pode tentar o cruzamento já está marcado pelo jogador adversário cruzamento com Ricardo Carvalho a dar-lhe marcação imediata a bola passou pela cabeceira mas não tocou no defesa central no número 4 de camisola azul e branca cá está a repetição do lance não tocou digo eu pode ter raspado ligeiramente mas o certo é que a equipa de arbitragem está lá para decidir e decidiu vamos ler a primeira parte estamos a chegar ao final destes 45 minutos tão cinzentos quanto o tempo quando sai o cartão amarelo para Derley por parte de Pedro Henrique não deixa de ser curioso que saia julgo que por palavras porque não foi parece-me a mim Derley a fazer falta e para Renato também e para Renato também e continuam ali as discussões entre os jogadores dos dois lados Jorge Costa muito insatisfeito com a decisão ali ali um cotovelo ali um cotovelo de Renato um cotovelo esquerdo sobre o pescoço de Derley os jogadores entram numa picardiazinha e o árbitro decide-se por uma atitude salomónica amarelo para cada um Derley e Renato 44 primeira parte o certo é que esta primeira parte foi acinzentada como as nuvens que cobrem o estádio nacional foi foi de facto uma primeira parte que não vai ficar na memória pelo bom futebol que foi praticado a União de Leiria a conseguir enfim levar o jogo pronto queria acredito eu para uma vertente mais física com muitos duelos com muita discussão com muitas paragens para faltas de parte a parte e a tirar um bocadinho o foco do futebol do Porto onde acredito eu José Mourinho gostava que ele estivesse que era na forma como vai desmontar esta estrutura defensiva da União de Leiria a União de Leiria como fizeste referência com três defesas centrais mais os dois laterais acredito o Manoca ajuda a tentar equilibrar e a tentar dar superioridade numérica à equipa face aos dois avançados do Porto colocando então três defesas centrais mais os dois laterais como referimos em estrutura defensiva tem cinco na linha defensiva mais dois médios defensivos à sua frente portanto a União de Leiria a conseguir organizar-se bem e com com uma estrutura forte em impedir o Futebol Clube do Porto de criar oportunidades e de chegar a algum na primeira parte intervalo no Estádio Nacional 0-0 entre Futebol Clube do Porto e União de Leiria voltamos já para a segunda parte da final da Taça e vamos para a segunda parte da final da Taça de Portugal de 2002 2003 nesta tarde cinzenta de 15 de junho de 2003 Pedro Henriquez o árbitro de Lisboa vai apitar para que a bola role no relevado do Estádio Nacional entre Futebol Clube do Porto e União de Leiria cá está início da segunda parte depois de um primeiro tempo já o dissemos cinzentão muito viril com momentos de imensa disputa de bola de virilidade a pisar mesmo o risco curiosamente o árbitro Pedro Henriquez só ao minuto 44 do primeiro tempo é que mostrou salemonicamente o cartão amarelo a Derlei do Futebol Clube do Porto e a Renato da União Desportiva de Leiria depois de uma altercação entre o brasileiro e o português foi uma primeira parte que acabou por não deixar grandes saudades vamos esperar João que esta segunda parte possa corresponder um pouco mais a um espetáculo que se espera da final da Taça de Portugal sim acredito que José Mourinho sobretudo eu na palestra no intervalo tenha tentado pedir aos seus jogadores que assim fosse porque jogando como jogou na primeira parte a equipa do Futebol Clube do Porto parece-me fica mais longe de ganhar a este Leiria que se encontra confortável num jogo mais físico que serve as capacidades dos seus jogadores o Porto sempre que criou perigo foi em lances como este em que recupera a bola e sai rápido para o ataque para a transição aproveita o espaço dado pela União de Leiria em organização ofensiva raramente conseguiu criar problemas à equipa de Manuel Cajuda o mesmo é verdade ao contrário ou seja a União de Leiria também não criou grandes problemas ao Futebol Clube do Porto portanto não foi de facto uma primeira parte muito bem jogada mas aqui mais uma transição para a equipa do Futebol Clube do Porto agora com inferioridade numérica portanto a perder a bola Helder Postiga consegue recuperá-la depois e ganha mesmo a falta mas de facto em suma não foi uma primeira parte bem jogada vamos ver como vai entrar o Futebol Clube do Porto neste segundo tempo faça uma estrutura muito sólida da União de Leiria que a defender defende praticamente num 5-4-1 com muitos jogadores atrás da linha da bola acorda o público no Estádio Nacional com este ponto a pé livre para a equipa do Futebol Clube do Porto batido por Deco bola na saída da zona defensiva da equipa de Leiria por João Manuel jogando com Edson tentava adiantar para Maciel que havia feito caminhada para a esquerda do ataque da sua equipa vindo do centro a bola está em João Manuel tenta ganhar lá está Fernando Aguiar imediatamente apertado por dois jogadores do Futebol Clube do Porto mas muito bem o canadiano acederá à direita ao capitão Bilro agora com um espaço ainda mais espaço no passe se quisesse fazê-lo para a direita para dar largura ao jogo de ataque optou por aquele remate que nem com o elevador lá chegaria e portanto pontapé de baliza para Vítor Bahia outro dado interessante interessante enfim outro dado que pode ser relevante é o facto de nenhum dos técnicos ter ainda optado por substituições e curiosamente os seis jogadores que não o guarda-redes costinha da União de Leiria Laranjeiro, Alhandra Paulo Duarte do Alá Fred e Márcio Mexerica regressaram mais tarde dos balneários e foram depois para o banco é provável que daqui a pouco tínhamos no tal quinto quarto de hora dos encontros aquele que estatisticamente corresponde entre os 60 e os 75 minutos ao maior número de substituições num jogo de futebol é provável que tínhamos alterações sim claro mais cedo ou mais tarde enfim acontece o que acontecer na partida um ou outro técnico muito provavelmente os dois deverão começar a mexer para já é provável como costuma acontecer de resto que não haja já alterações porque os treinadores vão dar algum tempo a estes jogadores para impor as alterações que quiseram no intervalo as suas indicações vamos ver se o conseguem o Futebol Clube do Porto entra aqui mais subido no terreno do que a União de Leiria mas já assim tinha sido na primeira parte a poste de bola é bastante mais significativa para o Futebol Clube do Porto vimos na primeira parte o dado 64% para a equipa azul e branca apenas 36% para a União de Leiria mas nem por isso a equipa do Futebol Clube do Porto muito perto de marcar praticamente não houve oportunidades houve duas praticamente consecutivas para o Futebol Clube do Porto em que os jogadores remataram pela esquerda primeiro ao NHF depois o DEC mas tanto num caso como no outro os rematos acabaram por ser interceptados por defesas da União de Leiria e também tem estado bem Elton na baliza da equipa leiriense já por duas ou três vezes chamado a intervir sobretudo em saídas com os punhos atento o guarda-redes brasileiro bem a equipa do Porto para o ataque fecha a União de Leiria e fecha bem fecha com Bilro depois a saída de Paulo Gomes agora com muito espaço com muito tempo também para fazer o passo era para Maciel bem Ricardo Carvalho segunda bola ganha outra vez por Paulo Gomes apoia-se na direita apoia-se no capitão Bilro Paulo Gomes afoitando-se tenta um passo vertical era para uma rápida desmarcação entre jogadores contrários de Maciel que acaba por ir para o chão cá está o avançado leiriense tem sido um moiro de trabalho o camisola 21 Maciel Lima Barbosa da Cunha natural de Caxias do Sul no estado de Rio Grande do Sul jogador que veio do Volta Redonda e está na sua segunda temporada na União de Leiria a fazer o seu 38º jogo esta temporada ele fez 31 a época passada portanto este é o seu jogo número 69 com a camisola da União de Leiria em duas épocas está Bilro a fazer falta sobre o adversário Pedro Henrique a sancionar mais uma vez Deco é o homem que tem dado mais trabalho à defesa leiriense vamos por um livro favorável ao Porto com 6 minutos da segunda parte 0 a 0 entre o Futebol Clube do Porto e União de Leiria sempre Deco o homem das bolas paradas lá está a camisola personalizada final da Taça de Portugal 15 de Junho de 2003 adorado sobre o símbolo ou sob o símbolo depois o pontapé por cima este sim sobre o travessão da baliza de Elton num duelo de brasileiros Deco a pontapéar mas muito por cima tem tentado Deco nas bolas paradas já a falta de oportunidades de bola corrida é também uma alternativa que o Futebol Clube do Porto tem o recurso às bolas paradas mas para já a ser pouco feliz a equipa do Futebol Clube do Porto também nesse capítulo além Bilro a tentar tirar da zona defensiva no passe alongado mas continua desgarrada a equipa da União de Leiria quando tenta transitar para uma posição mais ofensiva mais adiantada no retângulo e o Futebol Clube do Porto continua a não conseguir criar oportunidades a não conseguir fazer aquela transição entre o meio campo e o ataque com a qualidade que se reconhece a muitos dos seus elementos sim de facto a não sair bem as coisas ao Futebol Clube do Porto para já já teve exibições bem mais felizes do que esta com a União de Leiria também mérito naturalmente para a União de Leiria não está a fazer também um jogo com bola por aí além é uma estratégia algo conservadora por parte da equipa de Manuel Cajuda raramente tem muitos jogadores à frente da linha da bola Maciel é um deles mas não costumam ser muitos mas defensivamente está de facto a conseguir controlar a equipa de José Mourinho cá está a equipa de Leiria com Silas a vir atrás buscar jogo tem João Manuel um pouco à frente cai-lhe ao caminho Ricardo Carvalho João Manuel consegue deixar em Bilro adianta para Fernando Aguiara e está o canadiano no cruzamento para a área perigosíssimo a entrada de Maciel a conseguir escapar à marcação de Paulo Ferreira Vítor Bahia estava ao meio do caminho e é uma jogada de muito perigo criada por este cruzamento de Fernando Aguiar para a zona de finalização se tivermos como exceção aquele lance em que Maciel atira de cabeça para a defesa de Vítor Bahia que no entanto foi anulado por fora do jogo na primeira parte esta é a jogada de maior perigo da União de Leiria processos simples mas sempre com o mesmo denominador Maciel de facto um avançado irreverente na frente de ataque é apenas um mas dá trabalho por dois ou três e que o digam os defesas do Futebol Clube do Porto Leiria ficando outra vez com bola Edson adianta para Maciel agora a falta pelas costas de Jorge Costa sobre Maciel o avançado muito móvel da equipa Leirians olhando para os bancos no do Futebol Clube do Porto estão cinco jogadores portugueses para lá do guarda-redes Nuno Espírito Santo também Carlos secretário Pedro Emanuel Capucho e Mário Silva ainda o lituano Edgar Azean Kauskas e o brasileiro Cleiton e no banco da União Desportiva de Leiria estão quatro portugueses o guardião Costinha também Alhandra Paulo Duarte e Laranjeiro depois o camarones do Alá o angolano Freddy e o brasileiro Márcio Mecherica são os nomes que podem estar nas cogitações de José Mourinho e de Manuel Cajuda treinadores de gerações completamente diferentes mas em busca da glória esta tarde aqui no Estádio Nacional o Futebol Clube do Porto que procura juntar ao título a Taça de Portugal e fazer portanto a dobradinha União de Leiria que procura coroar uma grande época na Superliga com o quinto lugar com a vitória na prova rainha União de Leiria agora nos últimos minutos talvez inspirada por aquela oportunidade de Maciel a sair um pouco mais do seu meio campo a atacar mais a envolver mais jogadores vamos ver se é para continuar se foi alguma indicação ou se tem sido apenas algo momentâneo nesta Taça de Portugal equipa de Leiria com adiantamento agora colocando-se praticamente toda no meio campo de ataque Bilro a coordenar a posição da bola para ganhar e lá está o blocozinho mágico de José Mourinho escrevinhando o que podem ser mutações táticas na equipa azul e branca para tentar ultrapassar este difícil conjunto da cidade do Lis passa agora para Maciel há pouco estava na extrema esquerda agora está na meia direita vai para o chão vai falar com ele Ricardo Carvalho não gosta nada da atitude de Maciel Ricardo Carvalho foi ter uma conversinha aliás não é a primeira ao longo do jogo que os dois jogadores têm bola para Jorge Costa tenta fazer um passo vertical de cabeça bola tirada e entretanto por Paulo Gomes na zona defensiva leiriense alguma dificuldade de posse da equipa do Futebol Clube do Porto com o Tiago acaba no entanto por ganhar joga com o Paulo Ferreira outra vez Paulo Ferreira zona interior Tiago Alenicef estava junto à bola rotação de bola do Futebol Clube do Porto bola para Ricardo Carvalho o passo vertical interior é para Deco bem jogado agora atenção à possibilidade do ramado que já não existe já não surge Erlei estava apanhado na retoeira estava deslocado sobre a meia esquerda foi um bom desenho ofensivo do Porto e uma má decisão do primeiro assistente de Pedro Henrique aqui de facto não foi de facto uma boa decisão antes este lance entre Ricardo Carvalho que entra ali nos limites ganha à frente mas com uma entrada um pouco ortodoxa talvez se tenha colocado um bocadinho a jeito o central português poderia mesmo no limite dos limites sim aqui decisões complexas para a equipa ter arbitragem em pouco espaço tempo tem de decidir no momento tem de decidir com o ângulo de visão que tem quer o árbitro quer os seus assistentes Carlos Matos e João Esteves Carlos Matos acompanha nesta segunda parte as ofensivas do Futebol Clube do Porto João Esteves está do lado da porta da maratona isto é do lado sem bancada do Estádio Nacional acompanhando as iniciativas de ataque da União de Leiria nesta etapa complementar recordo que se se mantiver o 0 a 0 haverá prolongamento agora a tensão está no chão o jogador do Porto está no chão Deco e reclama com Pedro Benrique que nada assinala Deco foi reclamar com o árbitro da capital mas o certo é que a jogada prossegue e aí vem a União de Leiria já para o meio campo de ataque olha em João Manuel tenta o passo fora de jogo estava claramente deslocado o Edson vamos ver se temos a oportunidade de rever este lance de que Deco se queixa aí está a sair bem no drible claro que não viu bem Pedro Henrique ele depois a tentar enganar ali o árbitro aliás até podia ter visto o cartão amarelo por comportamento incorreto Anderson Luís de Sousa cá está Deco o brasileiro de São Bernardo do Campo jogador que já está na sua quinta época ao serviço do Futebol Clube do Porto ele que jogou no Corinthians antes de fazer o trajeto a partir do Atlântico Sul para o Atlântico Norte e para a Europa aterrando em Portugal olha na equipa da União de Leiria e em Fernando Aguiar o passo é rasgado mas esta é uma bola relativamente fácil para não dizer muito fácil para o guarda-redes Vítor Baía aí vem o Porto a descer e é com Paulo Ferreira o passo vertical tentativa de entrada à margem das leis a entrada a entrada foi de Gabriel e foi uma entrada durinha também ele fez a basculação vertical em relação à sua posição ele subiu para fazer a falta atenção ao Porto rapidamente a bater o livre agora uma maldade de Ricardo Costa sobre o adversário e lá veio lá veio o Gabriel curar a defensiva do conjunto de Leiria é o lateral direito do Futebol Clube do Porto a sair num belíssimo drible mas uma cobertura bem efetuada pela defesa da União de Leiria a evitar maus maiores e agora vai sair o cartão amarelo do bolso de Pedro Henrique é para João Manuel amarelo João Manuel é o terceiro amarelo segundo para um jogador de Leiria Pedro Henrique tinha mostrado aos 44 minutos da primeira parte o amarelo a Renato e a Derlei agora mostra a João Manuel aos 14 minutos desta segunda parte depois desta jogada com Manis é uma jogada de insistência faltosa e isso é punido com o amarelo por parte de Pedro Henrique livre batido por Deco para Elton também agradece muito Elton este tipo de bolas depois Bilro no limite a conseguir jogar a conseguir colocar sobre a direita do seu ataque a descida era de Silas mais uma entrada durinha foi na bola mas não deixou de ser dura e por isso foi marcada a falta sobre Silas de Manis neste caso e portanto mais um pontapé livre indireto favorável à equipa da União Desportiva de Leiria levanta o árbitro o braço exatamente a marcar isso mesmo e aqui a pressão a pressão de José Mourinho e do banco do Futebol Clube do Porto até porque a entrada mais faltosa de João Manuel sobre o adversário sobre Manis foi justamente junto ao banco de responsáveis e suplentes da equipa Nortenha pontapé livre para a União de Leiria agora está solto para receber bola o brasileiro Edson Hato continua a colocar no seu compatriota Maciel uma recepção bola tirada pela defesa do Porto vem para Derlei interpõe-se depois Leão faz o passo atenção que não há fora de jogo e Vitor Bahia com boa visão periférica sendo obrigado a sair a pontapé rápida capacidade de reação do número 99 do Futebol Clube do Porto é uma das características do guarda-redes português a defesa do espaço à frente da sua baliza ali muito concentrado Vitor Bahia a entender que o jogador da União de Leiria iria chegar à bola e portanto evitar que isso acontecesse Cá está a equipa do Porto a ganhar outra vez falta outra vez portanto um ponto a pé livre na transição imaginária entre o terço intermédio e o terço de ataque rápido Deco a colocar nas imediações da área Helder postiga má recepção estava no entanto fora de jogo diz Carlos Matos o jogador da Pófra de Varzim número 41 da camisola azul e branca estava de facto ligeiramente adiantado é bem apanhada esta posição agora acertou o árbitro auxiliar um jogo com muitas paragens gostava de ter acesso ao tempo útil deste jogo está a ser certamente mais baixo do que o da maioria dos jogos em Portugal fora de jogo foram nove faltas foram certamente mais no conjunto das duas equipas e aí está ficar outra vez com bola Paulo Gomes protegendo-a até chegar a Yelton parta-redes brasileiro número 78 da equipa da União Desportiva de Leiria Yelton da Silva Arruda nascido em São Gonçalo no estado do Rio de Janeiro a 18 de Maio de 1978 está na sua primeira temporada em Portugal e com obviamente a camisola da União de Leiria vindo justamente da cidade maravilhosa e do clube mais português do Rio de Janeiro o clube de regatas Vasco da Gama mais uma paragem de jogo mais uma falta outra vez Gabriel sobre o seu compatriota de eco e portanto mais uma interrupção jogo sem grande fluidez ritmo muito queimado pelas sucessivas interrupções pelas muitas faltas registadas até agora cá está Dmitry Alenichev jogando sobre a direita em Ricardo Costa passo vertical rápida diagonal de desmarcação atenção à cruzamento é Deco atrasado um bote-golo Derlei a Gazua que abriu o caminho realvado para a baliza de Leiria Derlei entrada derrumpante Ricardo Costa começou a jogada Paulo Ferreira começou a jogada depois foi o cruzamento de Deco assistência atrasada com Derlei antecipar-se aos defesas contrários e arrematar pelo buraco da agulha está feito o primeiro golo da partida 19 minutos da segunda parte finalmente desbloqueado sem hipóteses para Elton está feito então o primeiro festeja muito Derlei porque sente certamente que é um golo importantíssimo no decorrer deste jogo numa altura em que já passava da hora de partida e o golo do Porto aqui a desbloquear então a partida que estava muito amarrada que não tinha muitas oportunidades e neste contexto dá a ideia de que quem marcasse poderia ganhar o jogo ainda falta bastante tempo é certo com o tempo de desconto certamente faltará mais coisa menos coisa ainda meia hora para se jogar ou seja um terço da partida mas o jogo está para poucos golos pelo menos até agora não quer dizer que não mude mas de facto o jogo estava muito amarrado e este golo pode ser fundamental Foi excepcional a capacidade de passe de Deco a capacidade de antecipação de Derlei com muita rapidez em relação à marcação que lhe era movida por Paulo Gomes e depois a qualidade do remate de Van Derlei e Fernandes Silva um brasileiro de São Bernardo do Campo a fazer o até agora primeiro golo no estádio o único golo no estádio nacional com a vantagem do Futebol Clube do Porto sobre a União de Leiria 1-0 Derlei jogador que jogou este ano ao Futebol Clube do Porto depois de dois anos justamente na União Desportiva de Leiria vindo do Madureira do Brasil 21 minutos agora na segunda parte e prepara-se uma substituição a entrada de Dualá na equipa do treinador Manuel Cajuda justamente o camarones Rodolfo do Alambele nascido a 25 de setembro de 1978 do Alá vai entrar na equipa leiriense ele que a época passada esteve emprestado pelo Boa Vista ao Gil Vicente e este ano está emprestado pelo Boa Vista à União de Leiria já está no relevado por troca com Leão é portanto é uma substituição ofensiva Manuel Cajuda certamente agora a mudar aqui a forma como se organiza a sua equipa mas atenção é o dar postiga lá está postiga imediatamente policiado pelo adversário policiado por Renato desta feita com qualidade o número 17 da equipa da União de Leiria Leiria vai fatalmente ter de abrir o jogo porque se trata de uma final alguém vence alguém perde esta tarde e estar a perder por um zero numa final deste tipo é o mesmo perder por dois ou três digo eu isto no sentido em que a equipa de Manuel Cajuda terá forçosamente de se adiantar no relevado o que depois pode abrir estas brechas para a equipa do futebol do Porto Duala é um jogador muito rápido muito capaz por isso não encontra um ofensivo e tem potencial para criar aqui alguns problemas à defensiva do Porto no entanto vamos ver como se organiza a equipa da União de Leiria para já entrar na área mas a perder a bola Maciel e aí está a equipa do futebol do Porto ficando outra vez com posse de bola na zona defensiva Maciel tem sido um moiro de trabalho é verdade é o homem mais adiantado da estrutura pensada por Manuel Cajuda para abordar este jogo frente ao campeão nacional jogo da final da Taça de Portugal e agora é atingida de azul e branco a festa na bancada sul do Estádio Nacional estava a atuar num 5-4-1 acredito que passe para um 4-5-1 a equipa que vai perdendo hoje por 1-0 vamos ver se é assim e com substituição vai sair Helder Pustiga e vai entrar Capucho sai o número 41 entra Nuno Capucho número 21 da equipa do Futebol Clube do Porto mais um dos jogadores que sabem o que é ganhar uma final da Taça de Portugal aqui no Estádio Nacional Capucho foi importante nesse triunfo há dois anos fez a assistência para o primeiro golo jogando aberto na direita Capucho hoje parece-me que vai jogar mais perto do avançado que é Derlei o autor do golo não tanto aberto no corredor como aconteceu nesse jogo com Maritim lá está vimos-o agora em corredor central ali bem ao seu estilo com as meias baixas vai tentar de facto fazer o papel de Hélder Pustiga Hélder Pustiga não esteve muito em jogo Capucho sexto ano consecutivo com a camisola do Futebol Clube do Porto depois de três épocas no Gil Vicente duas no Sporting Clube de Portugal e duas em Guimarães no Vitória Sport Club a chegar ao Dragão a chegar ao Futebol Clube do Porto e a vestir o emblema do Dragão já por seis anos seguidos Capucho que está de facto numa posição de ataque na equipa do Futebol Clube do Porto protagonizando a primeira substituição aparentemente calmos os dirigentes na tribuna de honra de resto há sempre uma posição institucional a manter quando se ocupa um lugar naquele local embora por dentro naturalmente cada um puse pelo seu acontece com os presidentes dos dois clubes e atenção à equipa do Futebol Clube do Porto ganhando pós-de-bola mas Leiria a fazer pressão sobre a zona central lá estava Lenicev depois sobre a esquerda bem jogado agora Deco com três adversários é um quebra-cabeças e para o jogo está a fazer um jogo muito positivo com vários bons pormenores muitas faltas sofridas têm sido dos principais alvos da agressividade da equipa da União de Leiria é também naturalmente um dos jogadores mais difíceis de parar sem falta joga o Futebol Clube do Porto joga Capucho ataque posicional do recém-entrado depois a conseguir trocar de bola e de posição com o companheiro bem jogado pode haver cruzamento Capucho está na área mas está também com toda a tranquilidade Elton Dmitri Alenicev o russo esgueirou-se pelo setor esquerdo ganhou espaço e tempo para cruzar agora a marcação é movida rapidamente por Maniche para evitar uma saída de bola ofensiva da equipa da União de Leiria pela bate em Capucho Paulo Gomes está no relevado segue o jogo para o Leiria que faz entretanto a variação de flanco vira jogo para Fernando Aguiar aí vem o canadiano flexão para o interior tenta jogar e consegue jogar com os Silas perante um, dois, três adversários atrasa um bocadinho o jogo mas consegue colocar em João Manuel lá está o overlap do companheiro a dar-lhe profundidade para o cruzamento é Edson depois a cruzar e Maciel arrematar meio na bola meio na atmosfera atenção ao contra-ataque dos azuis e brancos e a Alenicev zona central vem jogado por Maniche tabelinha com Capucho outra vez a bola para a esquerda outra vez para Alenicev mais à frente a equipa do Futebol Clube do Porto a colocar dois homens o certo é que a defesa do Leiria acaba por não ser capaz de ficar com bola Capucho que nem sabe como aquela bola lhe foi cair tão redondinha remata para onde estava virado enormíssima oportunidade aqui de facto um pouco caída do céu com alguma sorte à mistura Capucho depois não aproveitou o remate é muito forte mas desviado da baliza de Elton tinha aqui espaço e tempo para fazer melhor Capucho recém entrado aqui de facto a ficar aquém até porque um segundo golo do Porto eu diria sentencer ia praticamente a partida digo praticamente porque ainda faltam alguns minutos a União de Leiria depois com um golo ainda reentraria nas contas do jogo mas o segundo golo do Porto parece-me que pode achegar termina com as aspirações da equipa de Manuel Cajuda Fernando Aguiar é o sacrificado luso-canadiano transmontano nascido em Chaves mas de nacionalidade desportiva canadiana dá lugar a Márcio Mecherica na equipa do Brasil ou melhor na equipa da União de Leiria entra o brasileiro e é mais um mais um avançado isto é está a tentar abrir o jogo Manuel Cajuda o jogo pode ficar de facto mais aberto mas pode ficar sem meio campo não é? Normalmente é o que acontece quando as equipas começam a partir um pouco já nas fases finais dos encontros em que o cansaço já vai reinando e em que as equipas têm de arriscar mais há mais elementos à frente da linha da bola elementos que depois já não têm capacidade física para descer vamos ver se é isso que acontece à União de Leiria é a União de Leiria que tem agora Márcio Santos Márcio Mecherica é o nome de guerra para o futebol um homem que veio da portuguesa de Desportos de São Paulo ele é de Mogi das Cruzes no estado de São Paulo fez a transição para o futebol europeu para o extremo sudoeste para o extremo sudeste do território europeu para o Galatasaray esteve na Turquia durante duas épocas antes de viajar para Portugal veio para a Boa Vista e aqui mais uma conversa de pé da orelha entre Ricardo Carvalho e Maciel têm sido muitas ao longo da partida nesta final da Taça de Portugal entre o defesa central português do Futebol Clube do Porto e o avançado brasileiro da União Desportiva de Leiria que perde por um zero com os dragões vem um jogado agora pela equipa do Porto a tentativa de passe em abertura para a esquerda era na direção de Capucho e a falta mais uma entrada mesmo no limite do razoável uma dureza no limite cá está Ricardo Costa Maciel nesse aspecto tem sido muito causticado até porque é o mais adiantado dos jogadores do conjunto de Manuel que ajuda Capucho a ficar com bola com Alenicev o passo comprido para as costas de um deslocado jogador do Futebol Clube do Porto e portanto Carlos Matos a assinalar e bem este impedimento posicional pontapé livre para o Leiria zona central lá estava o recém-entrado do Alá a perder bola e falta falta e vai sair cartão amarelo ou não? para o jogador da União de Leiria a falta foi sobre Jorge Costa é uma entrada de Márcio Moxerica mas o árbitro não vai a bolsa se sair cartão aqui ficam uns 10 por mostrar o critério é muito muito largo de Pedro Henrique e talvez isso tenha ajudado a esta virilidade enfim que nem todas as vezes nem em todas as situações foi a excessiva mas que é uma nota dominante do jogo desde o primeiro minuto sem dúvida foi de facto uma característica do jogo que aconteceu desde o início e que se mantém vai-se vendo mesmo quando a bola o jogo já está parado os jogadores não perdem a oportunidade de mais um chega para lá tentam de facto impor-se por via do físico mas o árbitro da partida enfim Pedro Henrique já se sabe que tem este perfil é um árbitro que deixa jogar que prefere não dar tantos cartões é um árbitro à inglesa como se costuma dizer porque é em Inglaterra que se vê mais este tipo de arbitragens e talvez tenha de facto contribuído um pouco para que o jogo fosse mais agressivo mas para já ainda não ainda não perdeu o jogo ainda não ainda não houve aqui agressões claras portanto aceita-se o critério do órbito saída de Gabriel entrada de Alhandra é a última substituição entra o número 14 da equipa de Leiria última substituição aliás a saída é de Edson a saída é de Edson exatamente saída de Edson defesa lateral esquerdo número 27 entrada de Alhandra para o seu lugar na equipa da União de Leiria entra Luís Miguel Assunção João Joaquim ele que nasceu justamente em Alhandra no concelho de Vila Franca de Ceira e que está na sua primeira época na União de Leiria vindo de dois anos ao serviço da Académica de Coimbra atenção à equipa de Leiria em termos defensivos e a falta a falta a falta dura de Gabriel sai amarelo a falta é sobre Derley desta vez o cartão sai mesmo do bolso de Pedro Henrique Amarelo para Gabriel aos 32 minutos da segunda parte com entrada de Alhandra saída de um lateral esquerdo portanto obviamente que já não pode fazer mais nada a partir do banco Manuel Cajuda sim a esgotar as suas substituições a tentar tornar a equipa mais ofensiva mas não é fácil quando se traz um plano de jogo tão defensivo depois é difícil ou é mais difícil reagir à adversidade do que quando as equipas são naturalmente mais soltas e mais ofensivas quando não é assim torna-se mais difícil responder depois a estes golos contra algumas contrariedades e é o caso da União de Leiria que trouxe uma estratégia defensiva legítima naturalmente mas que agora está a sentir dificuldades a mudar o chip no fundo e a colocar mais dificuldades ao Porto no seu meio campo não está a acontecer nem com as substituições até ao momento aconteceu não quer dizer o jogo está 1-0 margem mínima pode acontecer pode acontecer numa bola parada numa bola corrida num contra-ataque ou não mas a verdade é que até ao momento a União de Leiria não colocou muitos problemas do ponto de vista ofensivo à equipa de José Mourinho vimos há pouco o lance que definiu a partida o grande passo vertical de Paulo Ferreira para a desmarcação diagonal de Deco totalmente solto sobre a direita a ganhar a cabeceira a fazer a assistência atrasada e renta a relva para uma entrada de rompante escapando à marcação de Paulo Gomes de Terley para marcar o até agora único golo da partida aos 19 minutos desta segunda parte atenção a Deco vai tentar bater direto à baliza cruzado para a defesa sacudida mas eficaz de Elton lá está depois Paulo Gomes e a falta a falta cirúrgica de Jorge Costa muito experiente Jorge Costa fazendo a falta para evitar uma rápida transição da equipa leiriense e vai ver o cartão amarelo é Ricardo Costa que vê o amarelo curiosamente o amarelo é mostrado a Ricardo Costa e não a Jorge Costa vamos rever aqui a justamente o amarelo não é mostrado pela falta cirúrgica de Jorge Costa é mostrado pelo impedimento de marcação rápida do livre por parte de Ricardo Costa agora no final já a sair alguns cartões atenção aqui à união de Leiria depois para o remate de Márcio Moxarica ainda a existência de Silas pode jogar sobre a esquerda está a dar-lhe largura depois procurosamente no Camaronez tranquilo Jorge Costa a tirar bola da área azul e branca vem para Derlei completamente deslocado Capucho livre portanto para a união de Leiria e o Futebol Clube do Porto que só fez uma substituição aos 23 minutos desta segunda parte isto é 4 minutos depois da obtenção do seu golo a saída de Hélder Pustiga para a entrada de Nuno Capucho o que quer dizer que José Mourinho para estes últimos minutos da partida e provavelmente já menos de um quarto de hora tem a possibilidade de ainda fazer duas alterações na equipa ainda tem no banco secretário Pedro Emanuel Mário Silva Ian Causkas e Clayton para lá obviamente do guarda-redes Nuno Espírito Santo que só entrará caso alguma coisa corra mal com o Vítor Baio 38 mil pessoas está cheio o estádio nacional o estádio de honra do complexo desportivo nacional dos Amores esta sala de visitas do futebol português numa tarde cinzenta de nuvens que cobrem completamente o céu acantonam-se no horizonte nuvens cinza até mais escuras lá está a ganhar posse de bola ou a tentar ganhar Ricardo Costa a bola para o seu homónimo Carvalho deixa chegar no entanto a Vítor Baía desfia da área o número 99 do Futebol Clube do Porto é natural que a equipa da União de Leiria suba o seu bloco suba as suas linhas para estes minutos finais em busca do empate porque só esse resultado obrigará a um prolongamento alguma coisa tem de ficar hoje decidida para já a vantagem é do Futebol Clube do Porto e do Alain parece-me na falta sobre o jogador adversário o árbitro diz que não que não há falta sobre a Maniche e portanto aí está contra-ofensiva da União de Leiria e outra vez Vítor Baía já tinha acontecido uma vez agora foi com o peito muito bem Baía a sair da área é de facto uma imagem de marca do guarda-redes português que sai muito bem do da sua área é e a reclamação dos jogadores da União de Leiria seria a de que Vítor Baía teria jogado com o braço mas não na realidade ele joga no limite com o ombro com o ombro direito a bola não joga com o braço malgrado já estivesse claramente fora da grande área e daí que a equipa leiriense tivesse tentado pressionar o árbitro no sentido de uma decisão contrária sim mas parece-me que decidiu bem Pedro Henrique foi de facto com o ombro direito da Vítor Baía justamente aí está a equipa de Leiria a jogar com João Manuel um, dois, três homens de azul e branco um deles fica com bola e é a Derlei deixa em Alenicev tenta desenvolver agora a equipa do Porto outra vez com Deco trabalha com Capucho pede o apoio tem o apoio atrás Paulo Ferreira pode virar completamente o jogo tem a pedir bola do setor contrário o Ricardo Costa opta por fazer o passo vertical curto para Capucho lá vai Paulo Ferreira na dividida com outro Paulo com Paulo Gomes e a bola pertence à equipa de José Mourinho mesmo assim apesar do golo na segunda parte o jogo acabou por não apresentar creio João características de muito maior qualidade em comparação com o que tinha acontecido no primeiro tempo sim não melhorou substancialmente a partida manteve-se no mesmo registro a novidade foi mesmo o golo de Derlei que foi muito eficaz e que está a dar a vantagem à equipa azul e branca para já a equipa da União de Leiria claro a expor-se um pouco mais a sair mais para o ataque a abrir mais espaços e por isso o Futebol Clube do Porto também aqui com mais algumas chances por aproveitar mas o jogo não se alterou de forma significativa não ganhou muita qualidade e este é Edgar Azenkowskas o avançado internacional da Lituânia que está a preparar-se para entrar na equipa do Futebol Clube do Porto poderá ser a segunda opção lançada do banco por José Mourinho depois de Capuz ter substituído o Hélder Postiga o avançado natural de Vilnius na altura em que Vilnius ainda pertencia à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas uma vez que a Lituânia é um dos três Estados Bálticos os outros são a Estónia e a Letónia que resultaram do desmembramento da URSS agora muito bem jogado por Silas e tem de fazer a basculação lateral para a dobra a Paulo Ferreira e este homem Jorge Costa o capitão do Porto para evitar que Silas prosseguisse por ali fora numa verdadeira autostrada rumo à área azul e branca outra vez Silas a jogar com João Manuel trabalha com Dualá lá está o Camaronês apertado por Alenicev ainda Dualá vamos jogo para para territórios sobre a direita para Bilro no cruzamento para a área seria para Márcio Mechari que não for a entrada no momento exato de Paulo Ferreira na zona central da defensiva muito bem a amortecer com a cabeça para Vítor Baía equipa do Futebol Clube do Porto agora também já a entender que entra numa fase em que mais do que procurar o golo certamente quer evitar que a União de Leiria o alcance e aqui há algum espaço vamos ver Alhandra depois o contra de Jorge Costa experiente a sair ao corpo de Alhandra segunda bola segunda insistência não desiste da equipa de Leiria bem jogado Alhandra depois a ponta pilhar mas Vítor Baía atento a defender muito bem de facto ali a rodar com qualidade à procura do pé esquerdo e arrematar com perigo para a defesa segura de Vítor Baía mas o Futebol Clube do Porto como dizia agora nestes últimos minutos faltam 5 para os 90 há que tentar segurar o jogo do seu ponto de vista naturalmente é o mais importante a fazer curiosamente não houve nenhum ponto a pé de canto na segunda parte na primeira 5 para o Porto nenhum para a equipa de Leiria prepara-se mesmo para entrar Edgar Asiancauscas já está na projeção da linha divisória do relevado aí está a equipa de Leiria ainda com doá lá ou com Silas tinha doá lá um pouco ao lado para poder tentar rematar a bola ganha por Capucho joga com Derley está no chão o brasileiro a bola para Capucho outra vez lei da vantagem aquele gesto quer dizer que Pedro Henrique concedeu a lei da vantagem e concedeu bem atenção ao futebol com o Porto entrada na área pode haver remate Manis acabou por tentar dar a finta sobre o adversário que lhe marcava sai com a bola dominada o central contrário Gabriel o jogo está mais aberto nesta altura completamente aberto não há praticamente meio campo agora doá lá a dar asas ao setor direito do ataque da equipa de Leiria finalmente o sol a aparecer e o cabeceamento no eixo da pequena área para Márcio Moxerica a bola a passar por cima do travessão da baliza de Vitor Bahia não sei se chegou a ser assinalada falta penso que sim sobre Vitor Bahia e pausa no jogo para que Bahia possa ser assistido pela equipa clínica do Futebol Clube do Porto é diria eu uma pausa providencial para os dragões considerando que a equipa de Leiria estava em crescendo nos últimos minutos aí a falta clara sobre Bahia neste lance ali a ser tocado ainda na pequena área de facto a União de Leiria claro como seria de esperar a arriscar tudo nos minutos finais tentar chegar ao golo do empate que leva o jogo para prolongamento conseguir já criar alguns momentos de perigo neste momento Saider leva a entrar Ian Kauskas troca por troca lá na frente ganha frascura ganha também capacidade na bola parada ofensiva mas sobretudo eu diria defensiva é aquela que certamente neste momento preocupa mais José Mourinho e também por aí a substituição Derley para já a figura da partida com o tal golo que vai fazendo toda a diferença Marcado aos 19 minutos desta segunda parte entra Edgar Azean Kauskas um homem que andou pela Bélgica pelo Clube Rouge e por Espanha pela Real Sociedade antes de vir para Portugal e depois de sair da Rússia do Torpedo do Moscovo esteve em Portugal por empréstimo da equipa de Santos Sebastiano no Benfica e transitou este ano para o Futebol Clube do Porto é a 45ª partida ao longo da época marcou 14 golos pelos Dragões Edgar Azean Kauskas está a fechar esta época época de estreia com o Porto segunda época em Portugal entrando alguns minutos na final da Taça de Portugal em substituição do brasileiro Derley o desequilibrador até agora do marcador bola para Capucho pode marcar Capucho o que é que aconteceu a Capucho não havia fora de jogo Elton estava batido Capucho não conseguiu nem rematar nem fazer a assistência já não é a primeira grande oportunidade que o Porto perde aqui nos últimos minutos tinha tudo dois contra Elton tinha tudo de facto o Porto para marcar e aqui sim terminava definitivamente com o jogo portanto a equipa do Futebol Clube do Porto a desperdiçar as suas oportunidades vamos ver se não acaba por pagar caro este desperdício Capuchos já é a segunda oportunidade que tem Manista há pouco também teve uma em que não chegou sequer a rematar e o Porto de facto a facilitar um bocadinho aqui na hora da finalização e em substituição na equipa do Futebol Clube do Porto é a entrada de Mário Silva um homem que nasceu para o futebol no grande rival cidadino do Porto o Boa Vista depois saiu em 2000 2001 para a França para representar o Nante quando regressou a Portugal fê-lo pela porta dos Azuis e Brancos está na segunda época nesta estadia de regresso ao seu país segunda época com o Futebol Clube do Porto a saída na equipa do Porto é de Tiago para a entrada de Mário Silva e assim ficam também gastas as três substituições por banda de José Mourinho Mário Silva nascido a 24 de Abril de 1977 justamente na cidade do Porto vem para o relevado o que quer dizer que na equipa do Porto não jogam Nuno Espírito Santo Carlos Secretário Pedro Emanuel e Clayton e no conjunto de Leiria não vão atuar Costinha Laranjeiro Paulo Duarte e Freddy nesta final da Taça de Portugal ficaram no banco ou então no limite em aquecimento mas acabam por não entrar para o retângulo quando Maciel tentou um remate acrobático mas que lhe saiu completamente falhado e portanto não houve sequer perigo para a defensiva do Porto chegamos aos 45 minutos desta segunda parte 1-0 Futebol Clube do Porto a ganhar a União de Leiria e à beirinha de fazer do Bradinho Época perfeita a confirmar-se para o Futebol Clube do Porto vence a Liga vence a Taça se se confirmar claro está e também a Taça UEFA portanto época de sonho para José Mourinho Ainda ataca o Porto com Ian Causca e Capucho agora como homens mais adiantados eram o português a tentar colocar no Lituano quem ganhou foi o brasileiro Elton a desviar para o meio campo de ataque Jorge Costa nas alturas tenta ganhar a Márcio Mecherica a Pita Pedro Henrique e vai sair cartão amarelo Houve mão na bola Maniche mão na bola por parte do número 18 da camisola azul e branca Maniche e mais um amarelo na primeira parte para Derla e Renato nesta segunda para João Manuel Gabriel Ricardo Costa e Maniche sexto amarelo mostrado pelo árbitro Lisboeta nesta partida da final da Taça de Portugal 2002-2003 agora para os últimos minutos com um pouco de sol beijar o relevado do Jamor o passo é de deco outra vez para o overlap exterior de Capucho grande corte de João Manuel muito bem João Manuel neste corte evitando que Capucho ganhasse bola e se pudesse esgueirar para a área leiriança 5 minutos é um generoso período de compensação aliás Pedro Henrique já tinha várias vezes apontado para o relógio aquando das substituições e todas elas ocorreram em momentos distintos nesta segunda parte portanto compreende-se este tempo de compensação este tempo adicional para mais o golo que para já define o encontro foi também marcado na segunda parte do encontro do jogo e portanto com todos os festejos inerentes o Futebol Clube do Porto à beira de ganhar a sua décima segunda taça de Portugal Minha Dolaria vai ainda lutando para que isso não seja uma realidade mas não está nada fácil neste momento o Porto praticamente já praticamente não toda a gente atrás da linha da bola 4-5-1 bem claro que é apenas Capucho que fica na frente e em Cáuscas fica a fechar o corredor esquerdo na edição da época passada foi o Sporting a ganhar por 1-0 na final aqui no Estádio Nacional ao Leixões treinado por Carlos Carverell a equipa de Laszlo Bologna e atenção ui ui que remato de Silas que pontapé bem a bola vai à face interior do Travessão respinga mas respinga para o interior do retângulo e não para o interior da baliza que oportunidade João é a faltar aqui agora sorte à União de Leiria a melhor oportunidade do jogo viria já para lá dos 90 minutos Silas com um grande pontapé fortíssimo acertar na barra a União de Leiria vai ainda tentar enquanto o árbitro não apitar vai tentar até a final certamente mas e também é importante deixar aqui um sublinhado muito significativo à equipa 5ª classificada da Superliga Portuguesa a União de Esportiva de Leiria até ao último minuto acreditar que é possível a discussão do resultado e a discussão do troféu com o Futebol Clube do Porto sem sagrado campeão nacional vamos rever cá está é um grande pontapé pontapé repentista de Silas por azar para o jogador da União de Leiria a bola bate na parte inferior é verdade do travessão mas respinga para o interior do relevado podia ter sido o gol da igualdade com este lance a União de Leiria poderia ter igualado e forçado o prolongamento perdeu-se aqui uma enormíssima oportunidade Vitória Bahia não estava nem perto de a conseguir defender o certo é que pertence a Silas a fava deste bolo indiscutivelmente o momento de azar da final para a equipa de Manuel Cajuda e para o número 10 o laborioso médio ofensivo da equipa da cidade do Lis já estamos no último minuto é o derradeiro minuto de compensação concedido pelo Lisboeta Pedro Henrique nesta final Capucho cá está Lenichev bem jogado atenção à possibilidade de cruzamento Maniche depois é para o remate contra o adversário contra Belro que pontapé duas vezes contra o lateral direito e capitão da União de Leiria insiste o Porto para quem obviamente o facto de a bola estar jogável no terço de ataque é a melhor indicação possível neste último minuto de tempo adicional cruzamento a Lenichev e a mecaus que espera Elton não perde tempo o brasileiro que defende as redes da equipa de Leiria deixa em Silas luta com Maniche lá vai Silas tem o apoio do companheiro mas em falta pode ser a última oportunidade para a equipa da União de Leiria vamos ler o jogo João Almeida Rosa é um jogo que não foi particularmente bonito bem jogado houve muita luta foi muito competitivo isso sim em que o Porto conseguiu o tal golo mas atenção ainda este último lance acredito que o último lance da partida é Silas é Silas é Silas a deixar lá está no remato com o jogador camarones e a equipa do Futebol Clube do Porto a desviar de qualquer maneira da área ainda deixa jogar Pedro Henrique mais uma insistência ofensiva para Bahia vai acabar agora sim vai acabar acabou o Porto ganha a Taça de Portugal vitória por 1-0 sobre a União de Leiria já voltamos para a entrega da Taça de Portugal Futebol Clube do Porto a vencer a sua 12ª Taça de Portugal nesta época 2002-2003 fazendo a dobradinha juntando o título nacional à prova rainha do futebol português 1-0 vitória dos Azuis e Brancos no Estádio Nacional sobre a União Desportiva de Leiria golo marcado por Dedley aos 19 minutos da segunda parte agora podemos mais calmamente ler o jogo o João Almeida Rosa quando as equipas se vão preparando para a cerimónia de entrega de medalhas e obviamente a entrega da Taça agora com a equipa da União de Leiria a subir para o palanque para receber as medalhas de finalista desta edição da Taça de Portugal Foi um jogo como disse nem sempre bem jogado mas sempre muito competitivo em que a União de Leiria durante boa parte do jogo conseguiu de facto a União Portuguesa em pôr-se aqui no futebol nacional a todos os níveis pelos títulos ganhos que são naturalmente o principal objetivo de todos os clubes por também ter conseguido de facto momentos de muito bom futebol não foi o caso de hoje mas aconteceu ao longo da época por conseguir valorizar vários jogadores há aqui jogadores que realizaram épocas brutais Derley veio com ele é um deles Deco também o próprio Ricardo Carvalho jovem defesa central formado no futebol clube do Porto vai afirmando-se ao lado de Jorge Costa Manis um jogador que veio do Benfica e que se assumiu como titular da equipa portanto muitos jogadores valorizados títulos bom futebol são são os principais objetivos de todos os treinadores e José Mourinho cumpriu-os a todos eles Cumprimentos aos jogadores da União Desportiva de Leiria a respectiva equipa técnica também ao staff da formação da cidade do Lís e as medalhas de finalista e as medalhas de vencedor da Taça de Portugal entregues à equipa azul e branca com um palanque que conta com a presença do Presidente da Assembleia da República João Bosco Mota Amaral e a festa do Topo Sul do Estádio Nacional com os adeptos azuis e brancos esperando a entrega da Taça ao capitão do Futebol Clube do Porto Jorge Costa dois anos depois do 11º triunfo aqui está o 12º Futebol Clube do Porto a ganhar a União de Leiria ganha a Taça de Portugal 2002-2003 neste dia 15 de junho de 2003